Música Neste momento acompanhamos a mais um acidente aqui no centro da cidade de União Vitória no cruzamento das ruas Carlos Cavalcante com a rua Paraná O acidente aconteceu aqui em frente ao Ninter envolvendo uma motocicleta de um motoboy que realizava entregas e uma caminhonete Hilux placas aqui de União Vitória Segundo informações a caminhonete seguia pela rua Paraná quando a motocicleta aí ao atravessar a rua Carlos Cavalcante acabou atingindo a parte de trás desta caminhonete O motociclista foi socorrido aqui, está sendo socorrido neste momento pela equipe do Corpo de Bombeiros de Porto União que presta auxílio neste momento aqui fez o socorro deste motociclista aparentemente aí cerca de 30 anos segundo os bombeiros ele está bem apenas aí não está querendo falar muito mas está bem, ele foi imobilizado e agora está sendo encaminhado então para o hospital regional na caminhonete ninguém se feriu Canal 4 TV, levando a informação